Música E no percurso do Bloco Tremi Tremi tem uma galera animada demais aqui Olha a turma boa, vocês são de onde meu amor? Com o resto novo! E vem curtir o carnaval do Caicó sempre? Com certeza! O que é que estão achando do Bloco Tremi Tremi passando ali? Maravilhoso! Então vamos cantar junto? Eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro Maravilhoso! Dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Postar foto junto, escutar se já era Deus me livre, mas quem me dera Isso é a TV Curtição no meio da galera! E aí meu filho, você é de onde? Sou de Curras Novos Galera de Curras Novos, marcando presença Quantos anos já curtindo o carnaval? Quatro anos curtindo o carnaval do Caicó, tem que respeitar, ouviu? E qual é o motivo que você escolhe o carnaval do Caicó? Sem explicação! Carnaval de Caicó é diferente! É diferente! É diferente! É o melhor! Vai! 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 Carnaval! E olha a galera de Caicó tem um recado importante Pra você que vem curtir o carnaval de Caicó Foi o nome do bloco mais criativo que eu encontrei aqui Como é o nome do bloco? Não empurra o que é pior E é pior mesmo, meu filho Se empurrar você sai dançando Se remexe Não empurra o que é pior Não empurra o que é pior E vocês trouxeram um carrinho de picolé Mas aqui não tem picolé não, aqui tem outra coisa Cerveja Muita cerveja Galera sempre abastecendo E o que é que vocês fazem no outro dia pra não ter ressaca? A gente toma um sorrisãozinho Continua novamente E amanhã tá de volta aqui com o gás todo? Se Deus quiser E o que pra vocês é o melhor do carnaval de Caicó? Oi? O que é o melhor do carnaval de Caicó? É a folia Bom demais, no meio do povo Demais E se empurrar é pior Com certeza Vai devagarzinho Vai chegando Vai dançando Manda um beijo pro pessoal que tá assistindo a gente agora lá na TV Curtição O nosso carnaval de Caicó foi o melhor do centro Foi esse aqui O melhor do carnaval de Caicó foi o centro Coisa boa Muita gente, muita coisa boa Muita gente bonita Muita gente bonita Todo mundo se divertindo Esse centro foi superado Sem confusão O carnaval de Caicó é o mais tranquilo da nossa estratégia Show de bola Meus amores, um beijo pra vocês Eu continuo aqui na folia Deixa eu passar pra cá Deixa eu passar pra cá Deixa eu passar pra cá Meu amor Você tá toda trabalhada no glitter Rua, rua, rua Meu amor, você é de onde? Sou de Natal E quanto tempo vai que curte o carnaval de Caicó? Faz uns três anos Pera aí É o quê? É o E aí? E aí, galera massa Muito doido aqui Vocês são de onde? Natal, Natal E quanto tempo já curtem o carnaval de Caicó? Primeira vez Primeira vez? E o que é que tá achando? Poxa, eu tô muito doido Tá igual o Fábio Afunção Fábio Afunção Me diga aí o que é que tem na sua plaquinha Operação Operação Fim da Seca Colabore, carnaval de Caicó Fim da Seca tem que ter, né? É, com certeza, né? Tamo aí Valeu, show de bola Eu comecei entrevistando ele O cara tomou a frente Mas você tem espaço aqui Porque ele está todo trabalhado no glitter Meu amor O que é que você tá achando do carnaval de Caicó? Eu estou, mano Já beijou muito É o quê? Já beijou muito Só tem que atrevar Ai, adoro Ele fechou Deixa eu ver quem tá mais aqui Chegue, mulher Vem aqui Você tá linda Com a tiara super poderosa Você é de onde? Natal Quanto tempo já que curte o carnaval de Caicó? Um ano Primeira vez Primeira vez em Caicó Tá valendo a pena ter vindo a Caicó? Muito valendo Muito a pena Coisa boa Você manda um recado pro pessoal lá da TV Curdição Que tá nos assistindo agora na TV Venham pra Caicó Muito bom Muito, muito bom Vale a pena vir, viu? Valeu E a gente volta direto do camarote da TV Curdição Porque a gente vai pra lá agora mostrar a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí